Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias O Palácio dos Macacos, de Ítalo Calvino Era uma vez um rei que tinha dois filhos gêmeos João e Antônio Como não se tinha certeza qual dos dois havia nascido primeiro O rei não sabia qual escolher como sucessor E disse Para não prejudicar nenhum dos dois Saiam pelo mundo atrás de uma esposa Aquela mulher que me der o presente mais maravilhoso e raro Fará com que o marido herde o reino Os gêmeos montaram o cavalo E se puseram a correr em caminhos diferentes Após dois dias, João chegou a uma grande cidade Onde vivia uma marquesa muito famosa Ele então contou à marquesa sua história Que por sua vez, lhe deu uma caixinha de presente O rei conservou a caixinha sem abri-la Aguardando o retorno de Antônio Ele ficou dias e dias cavalgando numa terrível floresta Extremamente densa e escura E que ele não conseguia encontrar a saída Um dia, encontrou uma clareira E no meio da clareira, havia um castelo Todo feito de mármore e vitrais coloridos Ele foi pedir abrigo ao castelo Batendo na porta Qual não foi a sua surpresa? Ao ver que o macaco atendia a porta Um macaco vestido de libré Muito chique Era um mordomo O mordomo conduziu a sala de jantar Onde estavam outros macacos convidados Todos muito bem vestidos De paletó e chapéus emplumados Ele então jantou com eles E depois indicaram a ele um quarto Onde poderia dormir Antônio, embora assustado e estupefato Estava muito cansado E acabou dormindo Mas, no melhor do sono Uma voz o despertou Chamando Antônio, Antônio, Antônio Quem me chama? O que você estava procurando ao vir até aqui? Eu procurava uma pessoa que desse um presente Mais bonito que o da mulher de João Para que eu ficasse com o reino Se concordar em casar comigo, Antônio Terá o presente mais bonito e a coroa Então, casemos Muito bem Amanhã, mande uma carta a seu pai Antônio escreveu uma carta ao pai Dizendo que havia encontrado uma esposa E que estava bem Na noite seguinte Antônio foi de novo acordado pela voz Antônio, Antônio Seus sentimentos permanecem os mesmos? Claro que sim Muito bem Amanhã, mande outra carta para o seu pai E no dia seguinte, Antônio escreveu novamente que estava bem e que havia encontrado uma esposa Assim, todas as noites se passaram Por trinta dias Até que, finalmente, a voz lhe falou Amanhã, iremos juntos até o reino de seu pai e enfim nos casaremos Se prepare Bem cedo, Antônio desceu e na porta do palácio estava uma carruagem belíssima E dentro dela, sobre almofadas de veludo, toda cheia de joias e com um penteado de plumas de pavão Adivinha quem estava? Uma macaca Antônio se sentou ao seu lado e a carruagem partiu Ao chegar à cidade do rei, as pessoas se apinharam para ver quem estava naquela carruagem maravilhosa E ficaram muito surpresas ao ver que Antônio se casaria com uma macaca Esperando para ver a reação do rei O rei não era rei por acaso, nem piscou os olhos Como se casar com uma macaca fosse a coisa mais natural do mundo E ainda disse Se essa foi a escolhida, há de se casar Palavra de rei é palavra de rei No dia seguinte, o dia do casamento, Antônio foi buscar a noiva Antônio ficou sem voz De macaca que era, se transformou em uma moça Linda e elegante Quando passou o casal real, todos os macacos que haviam acompanhado a princesa Davam uma volta em torno de si e viravam humanos novamente Uns em damas com mantos Outros, cavalheiros com chapéus emplumados e espadinho Outros ainda páginas e outros frades E agora vamos abrir os presentes O rei então, abriu a caixinha da mulher de João Dentro da caixinha, havia um passarinho Que por milagre ainda estava vivo depois de tanto tempo Dentro do bico do passarinho, havia uma noz E dentro da noz, havia um laço dourado O rei então, abriu a caixinha da mulher de Antônio E também ali havia um passarinho vivo E dentro do bico do passarinho, uma lagartixa Que não se sabia como estava ali E dentro da lagartixa, havia uma avelã E aberta a avelã, havia dentro dela um tule bordado De mais de cem metros Todo dobrado O rei estava prestes a proclamar Antônio o próximo rei Quando a princesa macaco interviu Alegando que Antônio não precisava do reino de seu pai Pois já tinha por direito o reino dos macacos Que libertara ao casar-se com ela E todo o povo de macacos Aclamou Antônio, seu novo rei E viveram todos em paz e harmonia Aclamou Antônio, seu novo rei